Música Quero muito a energia de vocês, solta nó DJ Música Cê tá ligado tio, então incendeia Que hoje é o novo filme Pânico na aldeia Então moleque é você que vai sofrer Cê tá ligado parça, então deixa eu só te dizer Não adianta parça, porque eu causo seu fim É rei Arthur, mas você some na mágica Igual o Merlin Tá ligado tio, mas não é Merlin mesmo Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Vai lá, sopa! Aê É Mary Mason, eu falo não dá trela Igualzinho você que fez um vang quando arrancou suas costelas Cê se ama demais, egocêntrico não é o ópio Arrancou as costelas pra fazer um oral a si próprio Aê! Então cê tá ligado, eu não destaco Mary Mason fez isso, tem que estar chupando o seu próprio saco Então, não adianta cê não viu Porque ele é Lonely Stones, mas você é um pé frio Então cê fala de Econ, pra mim cê é um otário É Econ e Hit, pra mim você é um solitário Então, cê sabe, é assim que é ser gracinha Lonely, lonely, cê tá longe, não vai nem sobrar vozinha Aê, facilão, pra você ver Eu até me estudo, pra entender Não tem erro, não tem desespero Pra cê saber que você vai perder Mano, eu não espero nem a introdução Eu vou do jeito que estudo aqui, que eu sei que é improvisação E outra fita agora que tá justa Esse seu jezinho de assustado, meu parceiro Não me assusta Aê, cê tem que entender, vacilão Ele faz isso na batalha, é só pra chamar atenção Não tem o que falar, é escancara A rima dele é fraca, que com o pincel aumentando a voz e dando a cara Só que cê sabe, cê vai pra lá, pá Cê dá a cara, cê tem sorte, que é que cê não vai levar uns tapa Então, é isso mesmo, eu falo pra você, não some Com o mic na mão, todo mundo vira homem Aí que tá um bagulho aí, meu truta Depois cê larga o mic, abaixa a cabeça lá fora, pede desculpa Mata ele, mata ele, mata ele Aí, ó Com o mic na mão, vira homem, não é bem-vinda Já você teve até filho e não virou um homem ainda Tá ligado? Então entende Que eu vou seguir pesado com a rima, mano Que é bem mais contente Falou de Acon, cê tá ligado? Retrocesso igual ele Mente sua vida pra ver se tem algum sucesso Tá ligado, tio, você é fake Sei qual é o caralho? Eu come na indústria igual Drake Falou de Melly Maze ou sem sequela É muito álcool pra arena Canelada ou quebra sua costela Falou que eu me amo, é mesmo tio Porque eu vou mostrando como o rap é pra todo o Brasil Até porque, moleque, cê é um fedelho Isso não te assusta, mas pergunta pro espelho O espelho te assusta Como seu serve nexo, cara O espelho te assusta O espelho te assusta O espelho te assusta Barulho para as rimas do Crank Refel Confirmando Crank Refel Falta uma agora, né?